O que é o posto Vila Guarani? O que é o posto Vila Guarani? Avenida Emilclef 71, Bairro Ipu. Telefone 2521 1477. Graça e paz querido do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado, Deus nos leva sempre adiante, não é verdade? O Senhor nos leva para o lugar mais alto. Querido, há grandes surpresas quando Deus responde as nossas orações. Tenho descoberto que com pouco humanos são as maneiras como Deus pensa. Coisas que parecem tão certas, tão boas, tão oportunas, tão lógicas, tão óbvias para nós, frequentemente são recusadas e substituídas, até mesmo revestidas por Deus, quando Ele, sem jamais cometer um erro, errar o mal. Chegar cedo ou tarde demais, enviar respostas tiradas de nossa mente, em nossa onisciência, precisamos enxergar, pela perspectiva de Deus, em que devemos tentar ver o quadro maior, em que o plano de Deus poderia ser, e como cada resposta que Ele dá se encaixa em seu propósito soberano. Quantas vezes questionamos quando Deus não responde da maneira que desejamos? Como resmungamos quando pensamos que Ele não respondeu? E quando, na realidade, não reconhecemos a resposta em que Ele já nos deu? Ou quando, em rebeldia, resolvemos que se assim que Deus vai responder, nunca mais vamos orar. Nunca mais vou buscar a Ele, nunca mais vou na igreja, vou na sua casa. Não! Querido, não é dessa forma, da nossa pequenez, da nossa ignorância, que nós possamos entender o propósito que Deus tem sobre a nossa vida? Querido, mas Deus nos contou as coisas grandes e poderosas, que farei depois que suas respostas fossem coisas que não sabemos? O processo mental onisciente de Deus determina suas respostas. As orações que seus filhos fazem, bem com todas as coisas que essas orações dão início. Também a resposta de Deus geralmente produz orações ampliadas, mais fervorosas com a sua resposta, encontrando-nos no plano do seguinte, no qual, então, lançamos o nosso próximo empreendimento, através da oração. Quantas vezes ouvimos? Deus responde sempre. Mas as suas respostas podem ser sim, não ou esperem. É minha própria experiência. Nem sempre é assim. A sua interação conosco em oração é mais abrangente. A sua resposta sempre inclui, continue interagindo comigo, meu filho e minha filha. Tenho muito a realizar através das suas orações, do seu clamor. E será que com você também não acontece isso todos os dias? Será que isso não tem nos levado a um plano divino, em que nós possamos estarmos mais próximos do nosso Criador? E a verdadeira alegria nós só encontramos em Jesus Cristo. Você pode comemorar, você pode ter amigos, como isso é bom. Você pode ter harmonia, mas a verdadeira alegria só encontrei em Jesus Cristo. Amado, você não encontra na cocaína, nas bebidas, na prostituição. Você não encontra felicidade. Você não encontra. Você encontra alguns prazeres momentâneos. Mas o maior prazer eterno e duradouro está na essência daquele que nos criou, que é Jesus Cristo. Pense nisso. Grame a Ele e tu verás a glória de Deus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Quer comprar o seu caminhão? Venha para Valtruc Caminhões Utilitários. Caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br Ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins 441 Conselheiro Paulino 2528 2058.